Oi pessoal, estamos aqui de volta, hoje o nosso entrevistado é o Fábio Barman, certo? E mais uma entrega de certificado, e qual é a expectativa para esse ano, conclusão de mais uma turma? Oi gente, tudo bem? Estou aí com o pessoal da Clix sempre, desde o início da Clix e outros meios de comunicação acompanhando a gente, obrigado mesmo pelo privilégio dessa entrevista. É, como a Lígia falou, é a nossa décima primeira turma aqui no Japão, em três anos e três meses, mais ou menos, que nós temos de coquetel Japão. De coquetel Japão, e eu, enfim, uns sete, oito anos estou aí trabalhando na área, e surgiu a ideia de montar uma escola de bartender, e aí nós fizemos um curso aqui no Japão, nós fomos no Brasil, nos formamos na Associação Brasileira de Bartender, nos associamos a eles, e aí sim retornamos e realizamos o sonho, então, de montar a escola, a coquetel Japão, que vem vindo muito bem, né? Com a ajuda da Clix, com a ajuda de outros meios de comunicação aí, e de casas noturnas, na qual nós colocamos nossos bartenders, são pelo menos sete casas noturnas que nós colocamos entre disco e bares, né? E a perspectiva pensiana é muito boa. E qual que é o seu contato, para quem quer fazer um curso daqui para frente, se profissionalizar, veja como é que o pessoal te acha. Isso, olha só, tem bastante gente que me conhece, porém, quem não me conhece, é só entrar, colocar lá fora para o Barman, que você já vai ver tudo sobre a coquetel Japão. Temos aí também a coquetel Show, que nós montamos no ano passado, no final do ano passado, que é onde a gente trabalha com o delivery bar. Nós levamos, então, o bar para qualquer lugar, independente do evento, o grande, o pequeno, reunião de amigos, enfim. E o contato é coquetel Show, uma página da coquetel Show e da coquetel Japão, a coquetel Show, nós temos duas páginas, para quem se interessar e quiser saber um pouco mais, entra lá, e lá tem tudo, tem o nosso telefone de contato, atenção. Ok, então. Então, hoje estamos aqui com o Fábio Barman. Sucesso para você. Obrigado, sucesso para nós. Né? Então tá, beijão para todo mundo aí. Beijo, abraço, tchau. Tchau. Tchau.